Um lugar incrível de se viver. Condomínio fechado com total segurança. Comece olhando ao redor. A diversão começa agora. Uma área de lazer perfeita para sua família. Com uma piscina como essa, todos os dias serão mais felizes. Na Vila do Rio, a vida pode ser ao ar livre. Tudo pronto para reunir os amigos. Aqui tudo é festa. Apenas dois edifícios. Apartamentos de dois quartos com varanda. Um espaço para você chamar de seu. Piso cerâmico em todos os apartamentos. Esse é seu novo endereço. Avenida Pastor Martin Luther King Jr. 6.400 na Vila da Penha. É pra cá que você vem. Realização Brookfield Incorporações. Vila da Penha. Vila da Penha. Vila da Penha. Vila da Penha. Novoar do Rio isonia. Jornal da Penha. Jornal da Penha. Nix oeste. Vila da Penha.